Eu queria agradecer a todos aqui presentes no debate. A gente vai abrir agora, então, para as pessoas, para três perguntas. Acho que a gente pode enumerar as três perguntas e depois eles respondem. Acho que é melhor assim. Boa tarde, meu nome é Guilherme, eu sou jornalista aqui no Penses. Eu gostaria de fazer um comentário breve, amarrando um pouco sobre o que vocês todos falaram nessa mesa. E, primeiro, elogiar a mesa foi muito boa, foi muito importante tudo o que vocês disseram. E eu queria destacar, principalmente, a importância de olharmos para trás na história nossa, para discutirmos as políticas públicas de saúde. E, principalmente, foi importante falar sobre a questão manicomial. E eu queria fazer um paralelo também entre a questão manicomial, a internação compulsória de dependentes químicos também, que está em discussão. E um outro fato muito esquecido na história do Brasil, que é o isolamento compulsório de rancenianos. Que foi uma história muito importante para o Brasil, de um drama de milhares de pessoas que sofreram com opções equivocadas da saúde pública e da rancenia, antigamente conhecida como lepra. Esses rancenianos viveram em campos de concentração praticamente no Brasil. Só no estado de São Paulo nós tínhamos cinco desses leprosários, entre as décadas de 20 e décadas de 60, quando acabou o isolamento compulsório de rancenianos no Brasil. E, também, para a gente fazer uma comparação com o que está acontecendo hoje no mundo. A questão do ebola, por exemplo. Está se discutindo o isolamento compulsório desses pacientes. É uma doença que pode chegar no Brasil, talvez já tenha até chegado, a gente ainda não tem certeza disso. Com a ação da polícia sanitária. Então, o equívoco já foi demonstrado, por exemplo, no caso da ranceníase, que o isolamento compulsório dessas pessoas acabou ampliando a epidemia, a endemia, no caso da ranceníase. E essas pessoas, depois que foi descoberta a cura, no caso da ranceníase, e também das pessoas que se curam de ebola, por exemplo, elas continuam sendo vítimas de preconceito, de rejeição. Então, a questão do estigma é muito importante para nós discutirmos também. No caso da ranceníase, até hoje se usa expressões como lazarento ou morfético para se expressar alguma coisa muito negativa, que são coisas referentes, nomes que se usavam para o leproso na época. E as pessoas reproduzem isso hoje sem se dar conta de que estão reproduzindo uma ideia antiga e que já foi ultrapassada, e que pode causar ainda muitos danos para as pessoas que são vítimas dessa doença. Essa doença até hoje ataca muitas pessoas no Brasil. O Brasil é um dos países que mais sofre com essa doença. E também a importância de discutir o papel da imprensa, como foi dito aí por alguns dos palestrantes, que no caso da ranceníase também foi majoritariamente favorável ao isolamento compulsório. Então, não se discutiu de que forma que o governo poderia estar sendo equivocado ao adotar essa política, e isso se reproduziu por décadas, e a classe médica também esteve do lado, vamos dizer assim, do governo, apoiando essa política, com as poucas vozes dissonantes que haviam sendo abafadas pela maioria ligada ao governo. E acho que tudo isso é importante para nós discutirmos outros desafios que ainda podem vir na questão da saúde pública nossa. Obrigado. Marcelo, do Uruguai. Agora, respeito ao holocausto brasileiro, essa história terrível, queria fazer um comentário de uma história menos terrível. Nós estivemos em exilio na França durante a dictadura, 14 anos, e ali supimos que as estimações é que mais do 50% da população psiquiátrica morreu de hambre e de frio durante a Segunda Guerra Mundial. É a dizer que se sempre é difícil conectar-se com os margens, em momentos de violência extrema, é ainda mais difícil. O nome holocausto, que um asocia a la Shoá, a a exterminação de judíos durante a Segunda Guerra Mundial, o poeta Helman, discute a pertinencia de essa palavra, pelo menos em espanhol. Mas eu acho que o holocausto nas línguas latinas, inclusive o português, implica uma noção de sacrifício para algo superior. Ele propõe para a Shoá substituir a palavra holocausto por a palavra exterminação. e o que o que você conta do manicomio de Minas Gerais é uma empresa sistemática de exterminação, de desconocimento da humanidade do prójimo, e não existe um sacrifício a nome de nada, nem de nada, mas a demonstração mais cruda, mais cruel, de o que como espécie humana somos capazes. A história é que no lugar mais frio e pobre de França havia um manicomio durante a guerra, e em Santalbán, no macio central, e que ali começaram a morrer de hambre e de frio em um monastério que tinha muitas pedras. Um enfermero de esse lugar, de esse pueblito de Santalbán, lhe pediu ao oficial nazi, não todos os nazis são tão malos como decimos, que havia um médico catalão anarquista, Francisco Tosquelles, se não o autorizava sair do campo de concentração depois da guerra española, e Belvete, e o enfermero francês Belvete e o psiquiatra catalã, disseram, assim vamos morrer, os sanos e os loucos de hambre e de frio. E durante os quatro anos que durou a segunda guerra mundial, fizeram uma empresa de sobrevida mobilizando a os esquizofrênicos a pragmáticos, levando-los a cortar leña, a ordeñar vacas, a plantar papas, a prender o fogo, a cocinar, até instalar uma radio e um... uma radio e um diário mural na empresa de Sant'Albán. Esta verdade, ou leienda, ou quanto há de embellecimiento com o tempo de esta experiência única, fundou uma das experiências post-manicomiales tão ricas como a de Basaglia. Estos diablos, o francês e o catalã, escondían resistentes, maquis, militantes antifascistas, que trabalharam com os loucos e eram os melhores enfermeros, porque eles, se não se moviam, tinham frio. Então, se veniam as inspeções dos soldados nazis, o esquizofrênico e o maquis, tinham que parecerse. Se entende o que digo. Isso é um achado fundamental em psiquiatria. A horizontalização do vínculo, o fato de que sempre, por ser psiquiatras, sabemos mais, estamos na normalidade, estamos na regla. Se convidiu em um lugar onde a mim, em exilio, eu não curava os esquizofrênicos, mas eles me curavam a mim de os dolores de ausência. E meus colegas disseram que durante o primeiro ano eu havia sido o melhor psiquiatra e que depois havia deixado de serlo porque havia aprendido a minha condição de francês e de doctor. Como coisa que revierte um orden estabelecido. se entende o que estou dizendo. A ti, sobre os cínicos, eu tenho uma definição de normalidade que está nas antípodas de Nietzsche. O normal e a saúde mensal é o que se parece a mim. Essa definição etnocêntrica e autorreferencial de saúde e de normalidade é ineludível. Que no narciso primitivo que somos todos os seres humanos no fundo de nós mesmos é normal e é saudável aquilo que se parece a mim. Não a mim, Marcelo Viñara, a mim, a um mim genérico de todos os que estamos aqui e de todos os no loucos que há no mundo. essa referência etnocêntrica é irrenunciável e o trabalho que tu faces é maravilhoso para como sair da essa normalidade autorreferencial e poder criar um vínculo com essa alteridade radical que significa falar com o cínico, falar com o ermitaño. Eu nunca pude, nunca pude falar com nenhum de eles. Sempre he vivido em barrios de pequena burguesia ou de boa burguesia e sempre hai na calle homens sucios e sueltos como os que tu describes em París e em Montevideo. Como estudiante de medicina e interno me tocou muitas vezes despiojar, sacarle los piojos e sacarle la mugre a gente que chegava enferma ao hospital. É uma experiência moi dura em que por media hora os estudiantes de medicina teníamos que ser como todos esos, como os franciscanos e como todos esos. Eu, é das experiências máis duras que he tenido em minha vida. Curar de uma miásis a alguém pulguento assim. Há um enfermero que lhe pagávamos toda a cena para que nos ajudasse porque ele era experto nisso. Esse trato com a alteridade radical de esse homem que ha elegido volver a esse estado natural ou a esse estado oposto a o que nos constitucionamos como humanos que é o lenguaje e a cultura. Eu pude despojarlos pero nunca falar com eles e entender esta perdida das normas que para mim son o cimento mesmo da nossa humanidade. Por isso eu quedo muito... Não sei se agradecerte ou pelear contigo por confrontarnos como todos a este... É distinta a relação a relação com a vítima a relação com o excluído da pobreza que a relação de aquel que parece que parece por lo menos haber elegido ser cínico como destino e que muitas vezes não são factores exógenos. En Brasil é um país tropical mas em geral o fim da vida em França e em Uruguai de esta gente que se reúsa a ir aos refugios que lhe dan alimento e comida e que prefieren a precariedade do margem e, em general, morrem de frio. Morrem nas noites mais frias do Bajo Cero em París e há um grande debate público sem solução sobre se a sociedade normal tem direito a levar por a força abrigar por a força que dilema abrigar e alimentar por a força ou deixar morir de frio. Para salir un pouco de lo dramático vou falar con mi fronterizo e vou agregarle algumas coisas. Sou de Uruguai e desde Rio Grande somos prácticamente o mesmo país salvo que falamos en dois lenguas distintas. Gaúcho, non? Que é o gaúcho? Que é o gaúcho? Era o personagem de nosso campo, de nossa campinha que vivia solo con outros pares e com probablemente su china nosotros le chamamos su china su mujer deambulando por o campo libremente sin ningún limite hasta que vinieron os alambrados hasta que vinieron as cidades e os nómades do campo se transformaron en individuos ciudadanos ciudadanos excluidos creo que é moi interessante a visión que tú marcaste de eso que é o contraóptico do panóptico de Foucault sabe sabe o que é o que é o panóptico de Foucault que o toma de un arquitecto que se chama Beckham é o individuo que estando dentro de un sistema penitenciario é sempre observado hai un lugar desde onde sempre é observado para que cumpla con as normas éso é o prototipo de la normatización de la ciudad o que tú mostraste é exactamente a contracara de iso me pareció formidable ése é o individuo que sale a mirar as normas me pareció formidable nosotros tenemos en nuestro campo una tradición que é albergar al individuo al nómade que nosotros le chamamos los caminantes hai obligación de darles de comer e albergarlos de noche en el galpón en Asia tamén sin embargo non é obligación en la ciudad o outro que quería decir é o que significa unha tumba sin nome o que significa nosotros lo vivimos ustedes tamén todo o cono sur lo vivió un desaparecido que é un excluido pero o que non se lo deixou enterrar e enterrar é fundamental para darle dignidade á la persona a gente se hace este voy a recordar a la diputada Rosario Dos Santos no eh la diputada que hablou á la apertura de las de las jornadas que decía que vivimos llenos de extranjeros en nuestro entorno de extraños en nuestro entorno de gente invisible esa gente invisible la estamos excluyendo pero lo peor é cuando ni siquiera la dejamos enterrar é la peor forma de tratar un criminal matarlo e que non se sepa onde está su cuerpo enterrado é la peor forma de desaparecerlo é el peor insulto la peor forma de quitarle en honor y creo que lo que tu mostraste es además de una barbarie una indignidad para con las personas porque se las hizo desaparecer en vida quedaron ocultas y eso se prolongou en su tumba que ni siquiera se sabe donde está yo les agradezco mucho perdonen que no les haga preguntas pero creo que fueron tan claros que no se me ocurre preguntarles cosas muchas gracias sida tu sabias que está a minha musa inspiradora está a minha musa inspiradora perto de ti nos locais que tu me propiciou estar compartilhando contigo eu me sinto a vontade de compartilhar coisas que eu compartilho apenas a bocas pequenas e eu vou fazer uma agora que é uma suspeita e talvez até numa certa dimensão é uma denúncia eu acho que isso precisa ser problematizado com uma certa radicalidade tem a ver com a questão que você colocou talvez não de todos os elementos que tu agregou na tua pergunta mas quando tu relacionou algumas questões ligadas a questão do uso de drogas a dependência química e o que que nós temos hoje de oferta de uma maneira geral no sistema único de saúde nas políticas públicas de saúde no Brasil voltadas para a questão do chamado uso prejudicial de drogas a minha suspeita é o seguinte se em determinado momento foi importante e estratégico tomar a questão do uso prejudicial de drogas como uma questão de saúde mental ou seja de certa maneira trazer para dentro do que tinha já em curso no país enquanto reforma psiquiátrica de estabelecimento de serviços substitutivos como os CAPS a oferta também para cuidar desse entre aspas problema de saúde então se naquela naquele momento histórico eu estou falando década de final década de 70 ou década de 80 mais década de 90 desculpa final década de 80 e início década de 90 porque os CAPS AD surgem em um segundo momento bem adiante depois dos CAPS CAPS 1 CAPS 2 se naquele momento foi um momento estratégico e importante trazer para dentro digamos assim do arcabouço de cuidado a questão do uso prejudicial de drogas como um problema de saúde mental hoje eu acredito que isso precisa ser revisto com uma radicalidade que eu não sei aonde que a gente vai conseguir ter fôlego acadêmico e por isso que eu acho que aqui é um local privilegiado para olhar de frente para essa questão primeiro partindo do pressuposto a gente acabou colando como uma doença mental introjetar no organismo tipo de substância que é da ordem da liberdade individual ah mas é que ele introjeta demais ok bom aí ganglione é fantástico ele está em sofrimento ele afirma um sofrimento ele solicita ajuda mas aí a gente acabou desenvolvendo um conjunto de pressupostos e de tecnologias do cuidado e que cola a questão do uso de droga como doença mental que é problemático a gente não consegue produzir respostas mais interessantes a questão do devir cínico então pega em cheio eu acho que não é um problema só meu por isso que eu falo em bocas pequenas em eventos começo eu conversei com várias pessoas pelo país afora de certa maneira os CAPs AD estão embretados estão no brete eles estão numa armadilha numa trampa porque tem uma expectativa de todos em torno e daí tem um paradoxo com a questão da doença mental uma promessa de cura que é parar de usar parar de introjetar com essa substância psicoativa é a família é o sistema é de certa maneira o próprio enfim nós estamos falando de uma produção de subjetividade e de bem objetiva dentro desse turbulhão nesses quatro anos de trabalho no consultório de rua várias vezes a partir do que acontecia no encontro do intercessor na charla na conversa com essa pessoa em situação de rua e que muitas vezes usava droga de uma maneira abusiva e prejudicial eu ofertei o CAPs olha tu conhece o CAPs tem um serviço que tu vai ter uma equipe multiprofissional é um acolhimento etc se tu está afim de rever essa maneira como está te relacionando talvez lá seja o local e a pessoa apostava e ia assim foram muito poucas situações onde isso efetivamente acabou se traduzindo em um processo de cuidado que conseguisse de alguma maneira afirmar uma vida diferente com essa pessoa um processo de cuidado na direção da afirmação da vida por exemplo que continuasse envolvendo o uso de drogas a redução de danos tem uma olha é muito CAPs AD que eu conheço os de Porto Alegre interagia até pouco tempo de uma maneira muito intensa acho que não é uma questão de Porto Alegre é sempre pela porta dos fundos e sai pela janela algum tipo de proposta de dinâmica de cuidado onde está mais presente mesmo de uma maneira radical digamos assim a ideia de redução de danos começar enfim eu acho que isso é um problema eu vejo muito pouca gente falando sobre isso bem na verdade é a primeira vez que eu estou falando isso em público porque eu sou enfim a gente se sente filiado a todo um processo a toda uma história da reforma psiquiátrica da implantação de serviços substitutivos e da relevância desses passos e às vezes o momento de se colocar em autoanálise em autocrítica é um momento muito doído mas sobre o risco da gente continuar produzindo micro e talvez não tão micro fascismos cotidianos na produção do cuidado das pessoas que fazem uso de drogas eu acho que essa questão precisa ter enfrentado com uma certa radicalidade em determinado momento histórico foi estratégico colar puxar para dentro da questão da saúde mental a questão do uso abusivo de drogas e prejudicial mas ela acabou colando na ideia de doença mental onde o ato de ingerir uma substância ou de introduzir uma substância no corpo exercendo o meu livre-arbítrio e o meu direito mais do que direito humano considerado um direito básico que é de fazer com o meu corpo o que eu quero se torna um tipo de patologia do comportamento enfim da doença mental e daí tem as neurociências aí se apropriando e vão a gente já vai achar essa outra substância que daí no caso é do totalmente legitimada pelo saber biomédico que vai atuar ali na sinapse onde de alguma maneira o teu cérebro está mandando tu usar drogas e estamos resolvidos enfim eu acho que essa questão é uma questão que está pedindo passagem e a gente vai precisar olhar para ela de uma maneira coletiva no campo das políticas públicas dentro dos espaços de discussão da própria saúde mental interagindo com os diferentes saberes as diferentes perspectivas de novo sobre o risco se não fizermos isso de continuar cometendo micro e talvez não tão micro fascismos cotidianamente nos espaços desses serviços substitutivos bem pessoal eu pedi a palavra porque eu vou ter que sair agora a sessão da câmara vai começar daqui a 30 minutos então eu vou ter que correr lá para a ponte preta quero só dialogar com o Bill no final da fala dele até citei com o Luiz Fernando aqui e é uma mais uma um questionamento para cada um refletir acho que há uma ou duas semanas o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo autorizou o uso da substância canabidiol que é uma das substâncias presentes na maconha para a prescrição médica para determinados fins quer dizer é uma substância a gente não tem nenhum produtor ainda de canabidiol para você comprar na farmácia não até onde eu sei tem? não tem né? não tem é enfim uma coisa não tem mas de alguma forma é interessante como é que dependendo da da pintura que você dá para um determinado para uma determinada substância para uma determinada questão isso passa no debate na sociedade com um determinado um verniz de legalidade de legitimidade e outros olhares outras maneiras de enfrentar essa questão não passam da mesma forma então para mim é um exemplo interessante de como é que os processos econômicos interagem com as questões culturais e acabam produzindo capturas e tentando de alguma forma engessar práticas que podem ser culturais questões que podem ser operadas de uma forma muito mais livre muito mais enfim bem diferente do que a gente tem aqui hoje quero só também dialogar com o camarada jornalista Guilherme que falou da questão da ranceníase interessante porque o Brasil teve durante décadas a política da internação das pessoas com ranceníase da exclusão delas e ainda assim a gente é o segundo país do mundo em taxa de ranceníase quer dizer é interessante enquanto medida de saúde pública isso é um fracasso completo e enquanto medida social isso é um fracasso ainda mais mais estrondoso mas a gente tem hoje em dia o Morran que é o movimento de reabilitação dos não lembro a sigla completa mas é é um movimento de reabilitação do pessoal que foi isolado e que foi afastado dos seus pais e enfim que foi desligado do tecido social pela pela questão das internações de quem tinha ranceníase e que tem trabalhado muito a questão da memória e do reconhecimento do reencontro da memória como um instrumento e aí só queria fechar aqui colocando é isso acho que a importância dentro dessa perspectiva de construção de outros olhares outros entendimentos o valor e a importância que tem a gente construir e fortalecer os instrumentos de memória e de reconhecimento e de exposição desse tipo de ação quando ela se torna ação de Estado mais ainda do que nos microfascismos que a gente discute no dia a dia que também tem que ser expostos e questionados mas quando ela se torna ação de Estado de uma forma mais contundente e mais dura ainda porque além da necessidade evidentemente de reparação quando for possível mas porque acho que é um dos instrumentos que a gente já dispõe hoje para a gente poder constituir enfim a disputa a luta para que a gente construa outras sociabilidades então eu vou pedir licença e ter que partir correndo que eu tenho que ir lá para uma outra arena muito obrigado aí o pessoal a Eva prazer enorme enfim é isso passou o microfone para mim gente imagina eu não vou falar nada só agradecer porque eu saio dessa mesa aqui mais desassossegada ainda e eu tento transformar esse desassossego a minha inquietação em ação colocando o dedo na ferida depois se sobrar um tempinho tem um minuto de um teaser de uma série que a gente vai começar a publicar no meu jornal na tribuna que é exatamente sobre as vidas roubadas para tornar visíveis os invisíveis sociais e mostrar como as pessoas estão sobrevivendo fora dos hospitais psiquiátricos é o trabalho que eu acho que eu posso fazer e a contribuição que eu posso dar se sobrar um tempinho eu mostro o teaser que tem um minuto e vinte é isso muito obrigada o Sara já são a gente já vai encerrando já falou tá então olha resumidamente eu queria reforçar beleza se não fosse se não tivesse gente da saúde mental né a gente sabe que a gente tem uma tradição de esticar né então beleza eu queria reforçar aqui o que o meu chará falou e aí dizer que você só não ouviu alguém falando essa história do CAPS-AD porque é a primeira vez que a gente se viu né então assim evidentemente tem todo um lugar e uma importância do CAPS-AD mas eu quando foi levantada essa ideia da solução da internação compulsória em massa como a solução para o problema do crack na rua no Brasil né a oposição a essa ideia bom vale dizer que essa internação compulsória aconteceu relativamente pouco o estado de São Paulo foi pouquíssimo ela foi mais um instrumento de propaganda do governo do PSDB do que um fato em si houve muita internação mas nem tanto mas não internação compulsória esse recurso da internação compulsória teve muita voluntária e um tanto involuntária compulsória foram pouquíssimas né então é interessante isso tem um fetiche mas voltando à história o que se ouvia como oposição a esse modelo da internação ah mas o que pergunta que as pessoas faziam mas se não internar vai fazer o que a resposta vinha CAPS-AD a resposta não é CAPS-AD a resposta é também CAPS-AD a resposta é CAPS-AD consultório na rua unidades onde você possa dar um acolhimento para quem está saindo querendo sair fora do circuito e ficar em um outro lugar que não precise ser uma comunidade terapêutica né é uma unidade é um lugar de internação no hospital onde a pessoa possa ficar para desintoxicação e depois possa ter uma escuta de para onde é que esse cara quer ir né é toda uma reformulação aí é uma rede a solução não é só o CAPS-AD é uma injustiça salas de uso com certeza salas de uso salas de uso seguro com certeza mas aí falar de salas de uso seguro nesse congresso que nós temos agora né você fala o cara já te mata né mas enfim mas enfim né é uma rede é possível é uma rede que a gente tem que discutir agora é injusto você colocar o papel só no CAPS-AD o lugar que vão as pessoas para o CAPS-AD são pessoas que já muitas vezes já estão dispostas a parar mesmo é a proposta deles eles é que querem parar e acho mais confortável fazer naquele lugar trabalhar o uso para reduzir danos para quem não consegue ou não pode parar não é CAPS-AD precisa ser também esse espaço em algum momento dentro do do percurso terapêutico do cidadão o cidadão precisar desse serviço aí está lá eu concordo em gênero número e grau com o que você está falando e o paralelo que o Guilherme Guilherme foi você que escreveu a dissertação sobre os rancenianos então eu já já sabia dessa dessa história aí e parabéns pela pela discussão que é uma discussão importantíssima né desculpa eu quis quebrar meu protocolo desculpa anarquista eu não pude me controlar eu fiz um estágio um ano e meio agora num CAPS-AD em Pernambuco em Jaboatão dos Guararapes eu tentei montar uma oficina tentei não montei uma oficina com os usuários inspirado em Inísio da Silveira com reciclagem de materiais partindo para a arte o que mais me incomodou em estar nesse estágio no CAPS-AD durante um ano e meio foi a religiosidade a psicologia a gente se diz laico mas o quanto isso é usado o quanto a religião é usada dentro do CAPS-AD como proposta de cura pregada às vezes por profissionais dentro dos CAPS-AD então assim como vocês estavam falando de congresso de reeleição eu acho muito importante a gente se ater a isso porque é muito sério o que acontece eu cheguei num CREAS uma vez e estava tocando na recepção uma rede evangélica e não pode não pode mas isso acontece eu não sei se aqui acontece eu digo lá isso é fato a gente tem isso dentro de faculdade a gente tem isso dentro do CAPS-AD a gente tem isso no CREAS a gente tem isso em vários lugares então assim a gente não falou em nenhum momento aqui sobre laicidade eu acho importantíssimo principalmente a gente está vendo o que está acontecendo a questão da laicidade ela é importantíssima nessa discussão especialmente quando a gente está falando de um recurso terapêutico que vai usar determinadas formas oficiais de religião como um recurso terapêutico público com certeza se não fosse público aí é outra história porém tem um ponto que a gente ponderá a respeito disso também que é o seguinte se para esse sujeito que está precisando ou querendo ou fazendo ou está querendo seguir um caminho se para o caminho dele for alguma religião isso também precisa ser acolhido de alguma forma não é uma questão fácil de resolver não é uma questão fácil de resolver porque isso também muda de lugar para lugar de pessoa para pessoa quer dizer a saúde de um não é a saúde do outro mas ao mesmo tempo é importante a gente não rejeitar completamente a perspectiva da espiritualidade mas bater firme na defesa da laicidade só duas religiões entram no CAPCAD eu fui administradora de um hospital psiquiátrico então amiga eu queria terminar meu raciocínio bem rápido que fechou em Pernambuco administradora de um hospital psiquiátrico que eu tinha que por ordem dos donos abrir o hospital para duas religiões aposto que não era um bando uma delas com certeza não até porque não é uma religião definida então dentro dessa linha do que eu estava falando para vocês é muito difícil a gente assumir uma postura não normativa eu acho que não tem nenhum lugar onde isso é chamado da forma mais explícita e necessária do que no consultório na rua quem não tem a capacidade de sair do foco do seu lugar de conforto que é parecido com aquele túnelzinho ali que você mostrou lá não é um túnel é um muro fechado que parece um túnel quem não é capaz o profissional de saúde que não é capaz de sair de uma zona de conforto não tem condições de entrar e se confrontar com esse espaço quer dizer um espaço para o qual nós não somos preparados nós somos preparados para a normatização para uma coisa que nos dá tranquilidade que é assim que você faz e é assim que tem que acontecer os médicos são um paradigma maior disso mas todas as profissões da saúde em diversas maneiras tem as suas próprias vamos dizer assim os seus ditames religiosos de como é que as coisas devem ser e se essa função apostólica não é respeitada que aí remetendo ao Bale tinha a função apostólica médica que é aquela ideia de que o paciente tem que seguir aquilo que o médico está dizendo que ele tem que fazer senão ele não está se convertendo na maneira adequada eu vou pregar até que ele obedeça todas as profissões da saúde tem a sua função apostólica de uma maneira ou de outra e aí sim essa é uma questão uma maneira ruim de se ver religiosidade uma maneira que aí no caso nem é religiosidade em si e voltando ao Heidegger é a busca de uma metafísica que a metafísica pode ser religião ou pode ser ciência é uma estrutura que vai organizar a minha vida para tranquilizar a minha angústia e vai normatizar as coisas mas como que a gente escapa disso nesse mundo que a gente está então eu fico um pouco angustiado conversando sobre esses assuntos com vocês porque em última análise nós estamos falando dos sintomas mais fulcrais mais essenciais do mundo que a gente vive eu acho que a gente precisa o tempo todo estar falando sobre isso para todas as plateias que quiserem ouvir então sempre que me chamarem eu venho e do ponto de vista da necessidade de a gente quebrar a lógica da saúde na hora da discussão da droga eu acho que o tema da droga é por excelência o tema interdisciplinário a gente tem um grupo aqui na Unicamp que é o laboratório de estudos interdisciplinares sobre psicoativos o Leipse a gente até fez um fórum aqui nesse prédio aqui que reuniu mais de mil pessoas que em abril que tem antropólogo advogado até tem médico tem economista tem uma menina da engenharia elétrica para você ter uma ideia quer fazer um vaporizador de maconha enfim eu acho que a gente precisa sair mesmo da caixinha eu entro nesse campo aí vindo da da saúde mental de raiz da reforma psiquiátrica de raiz onde as coisas tem muita coisa para ser lutada ainda a história de Sorocaba mostra como quer dizer nós estamos vivendo tempos que ainda lembram tempos que antecedem a reforma psiquiátrica no Brasil coisas horríveis e a corporação médica do lado das forças conservadoras e tudo mais a corporação de lá de Sorocaba pelo menos parte dela mas a gente já tem um caminho mais ou menos assentado quando a gente está falando dos usos de substâncias que são problemáticos ou não a depender do sujeito o campo ainda está muito pouco delimitado porque especialmente quando a gente fala de drogas ilícitas um dos termos que os órgãos internacionais usam para falar de uso de droga ilícita eles já usam a palavra abuso eles não consideram a possibilidade de que alguém possa usar crack de uma forma que não seja abusiva e existem e são muitos inclusive então a gente está nesse grau de 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 miopia de cegueira diante desse fato no mundo porque nós estamos falando de alterações de consciência de modelos de vida que são cínicos demais para serem aceitos e eu concordo assim assina embaixo na sua discussão que não é só uma questão do capital a estrutura como o capital se estabelece com certeza é um dos fatores que leva as coisas a serem como são mas essa não é só uma questão de direito e de esquerda essa é uma questão de como é que as coisas como é que as pessoas se colocam ortogonalmente transversalmente em relação às regras sociais da maioria da população e que já remete ao cínico achei sensacional a sua contribuição em relação a isso obrigado bom pessoal queria agradecer então a todos agradecer a todos os participantes dizer que foi de fato enriquecedor para todos nós e que tenhamos mais bons encontros aí pela frente obrigado obrigado aplausos a todos os participantes a todos os participantes Tchau.